Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Alisson Santos e pra quem não me conhece sabe que eu sou Alisson Santos do mesmo jeito Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E galera, no vídeo de hoje, pensa como você estava pedindo pra mim fazer as pazes com o Diego Hoje vai concretizar isso aqui que você estava pedindo Mandei mensagem pra ele, Diego, pode vir aqui em casa Ele não queria muito porque ele achava que era trollage Ele achava que ia fazer outra trollage E dessa vez não, não vai ser trollage, tá? Não é clickbait também Eu realmente vou fazer as pazes com ele, vou acertar todas as contas com ele Tipo, pedir desculpa, realmente Vou vencer meu orgulho, que tinha muita gente também que estava dizendo que eu estava sendo orgulhoso Depois que eu fiz essa trollage, ele foi se embora com raiva E eu não fui atrás de falar com ele, não mandei mensagem Mas galera, eu mandei mensagem sim, tá? Eu mantei contato com ele E sei que muita gente vai se zangar, mas por que que tu não gravou e continuou falando com ele? Galera, eu estava pedindo desculpa a ele E chamei ele pra gravar de novo Agora será se ele vem? Então segue o vídeo e vocês vão ver se realmente ele veio Vou esperar ele Eu vou botar a câmera talvez aqui, ó Desse lado aqui, de trás desses matos aqui pra gravar Mostrar tudo pra vocês, mano Ver se ele realmente vem Ou eu vou ficar esperando aqui normal Então, mano, espera Acho que uns meia hora ele está chegando Então, vamos ver o que é que vai dar Galera, eu estou esperando ele, tá? Agora eu vou saber se ele vai chegar Já que eu volto com vocês, mano Mano, eu pensei que tu não vinha Senta aí Aí eu ia buscar uma cadeira pra tu, mas já que tu quer sentar aí, tu tranquilo Vou pegar mais aquelas aqui Cadê que vai pegar? Tipo, vou logo o assunto aí Como eu estava falando O pessoal estava O pessoal estava pedindo demais pra eu pegar e voltar a gravar contigo Aí, tipo, quando eu estava brigando Eu mandei um monte de mensagem Duvido aos outros, respondeu de boa Mas aí eu quero saber de tu Realmente vai voltar a gravar? Vou Porque É como eu te disse, mano Eu fiz a trollagem porque as pessoas estavam pedindo Desde quando eu comecei Eu sempre falo e torno a falar Tipo, o canal é meu, mas quer mandar os inscritos Tipo, os inscritos pedem uma coisa Eu faço Só que não é tudo Porque Tu sabe que tem vez que os inscritos mandam A gente fazer cada dois dias Isso aqui Também não pode errar O pessoal Tem um dia que mandaram até Meu negócio Meu negócio aqui é saber se tu realmente Vai me desculpar Se desculpou de verdade Já desculpei já Não guardo magro a mais Pô, é porque naquele Naquele dia eu fiz a trollagem Eu fui e se embora Ah, mas tu brincou coisa séria Pô, ali Foi de lenda e tudo A gente não brinca não Se caso a gente fosse pra uma lenda De verdade Aí aparecesse Eu ia achar que era frescura tua Aí quem ia se lascar era eu Já teve vezes também Deu pegar fazer brincadeira Tipo, trollagem Aí quando eu tava falando sério O menino acreditava Sendo que realmente Tava sendo sério mesmo Tipo, um monte de pessoa Pedindo pra eu voltar A gravar vídeo de novo contigo Aí A minha mãe bem aqui assim atrás Escutando a conversa Pois é Aí tipo, tinha um monte de gente Pedindo pra eu voltar A gravar vídeo contigo Volta a gravar vídeo com ele Volta a gravar vídeo com ele Aí disse assim Não, eu vou falar com ele Nem no dia do celular, né Alisson Pois é Isso que eu tava dizendo pra ele Que ninguém acreditou, né Pois é Se tivesse acreditado Tipo, foi esse negócio aí Que eu tava falando Que eu fiz uma trollagem Uma semana antes Eu fiz uma trollagem Quando foi no outro dia Eu fui gravar Uma semana depois Eu fui gravar Aí nós fomos roubados Eu disse o menino Que nós tavam sendo roubados Os meninos não acreditaram Pensavam que era brincadeira Deixa trollagem Só que quando eles viram Que nós tínhamos sido roubados Que os pessoal tinham levado As nossas coisas Tudo, câmera, celular, relógio Aí Foi que eles se apoiaram Um incrível Que graças a Deus Levaram a chave da moto E deixaram a moto Essa era Tô brincando não Foi real Levaram a chave da moto E deixaram a moto Não levaram a moto Mas aí Tipo O nosso interesse aqui é esse Saber se tu tá disposto A voltar a gravar vídeo Aí pro canal Mas é sério Tinha gente dizendo assim Tu vai voltar a falar com ele Tu vai pedir desculpa ele pela trollagem Tu fez Será se ele vai me desculpar Eu não sei Vai Deixa o tempo falar Por isso que eu deixei esse tempo Tô agindo Tipo Deixei tua vantagem Tu se afastou um pouco Depois dessa trollagem Beleza Eu deixei passar um tempo Aí agora eu voltei De no Ratia PRA Pra voltar pro canal Se tu quiser voltar Tamo aí de portas abertas Se Se não dá mais pra gravar Não tem Não dá mais pra conferir De no Ratia Eu vou Entender também Não Eu tô disposto ainda Desde sempre a gente Fazer esse tipo de brincadeira Como sempre a gente Sempre se estressava Brigava Passava de mês Sem se falar Hoje em dia é mais de boa Claro que O que tu fez Passou do limite Mas Não foi nada Impossível de se perdoar não Quando Foi tipo Na hora da trollagem Eu nem Nem imaginar De botar Sendo a trollagem de boa Só que depois Eu fui assistir o vídeo Aonde eu acho Que eu passei do limite Porque eu mexi Com coisa séria Caçada de Lenda Tu sabe que é coisa séria Eu mexi Numa parte Que não era pra ter mexido Que foi Caçada de Lenda Se um dia É como tu diz Se um dia Eu for fazer Caçada de Lenda Novamente Se decidir Nós vamos Aí se acontecer De tipo Acontecer alguma coisa Por ali Tu vai Nem ligar muito Porque tu vai achar Que é Uma coisa Tipo Uma brincadeira Uma trollagem Eu chamei Foi pra isso Tipo Eu te pedi desculpa E Chamar de novo Aí pro canal Pra nós continuar gravando Os vídeos Se Deus quiser Um dia nós chegar Onde nós quer Que é viralizar No Youtube E arrumar o sistema É só assim Isso aí Que a galera Tá todinha vendo Que tu Eu fiz as pazes contigo A câmera tá lá Detrás daquelas Matas ali Caralho Eu não vi Eu cheguei aqui Pois é Eu olhei pra cá Mas é porque Tu ia ficar de costas Eu sabia que tu ia ficar de costas Entendeu que eu tô aqui Por isso que eu botei a cadeira aqui Aí tu ia ficar aí Aí como tu ia ficar aqui Eu botei a câmera ali Que se eu tivesse botado por aqui Alguma coisa assim Aí tu ia ver Mas como eu botei ali Mas tipo Eu já Já MCDC Você põe cita que é assim Aí a gente planeja os vídeos Mas eu cheguei Eu olhei pra cá Eu olhei a vista Que é assim E não vi Isso aqui É porque ela tá bem escondida Também Mas é isso Galera Vocês estão vendo aí Graças a Deus Fizemos as pazes Como vocês estavam pedindo Ele me desculpou Vai voltar pro canal E vamos produzir conteúdo pra vocês Se Deus quiser Vai dar tudo certo Agora Sem trollagem Rapaz Eu não sei disso não Não Eu te pedi desculpa Porque é pra não fazer trollagem Tipo Não 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 tem isso não A gente sempre foi assim Começou Agora Aí tem que aguentar A trollagem é uma coisa que tu sabe Quase estragar a nossa amizade Aí Seguir com a trollagem Não Mas depende Tudo tem limite Tu não conheceu Então Não Não Tudo tem limite Eu bati o meu limite Aí tipo Não precisa Tu também Bater teu limite Nem precisa Tu fazer trollagem Não Tu tem razão Não precisa bater meu limite Não Eu reconheço meu limite Eu sei do que Do que deve O que não deve fazer Então A gente vai fazer trollagem Na medida do possível Não A gente Eu tinha dito Que não ia mais fazer trollagem Aí tipo A gente pensa assim Diego Eu não vou mais fazer trollagem Eu prometo Aí É O meu intuito era não fazer trollagem Nem seguir mais com quatro trollagens Desde sempre Quando tu faz trollagem Tu fala Eu não vou mais fazer trollagem Fazia Eu te conheço Cara Não Mas agora Agora é de verdade Não vou mais fazer trollagem Não tem isso Não tem isso Não é sério Tem isso não Calera Relaxa Mano Então a mesma coisa De nossa amizade Tá assim Por um filho Por que Se eu perdoo Uma trollagem daquela Tu vai me perdoar também Relaxa Mano Perdoa Perdoa sim Perdão não Eu não perdoo Se tu fizer trollagem comigo Eu vou fazer uma pior Vai piorando então Ué Porque Eu não perdoo não Eu menti não Eu não perdoo Se tu fizer trollagem comigo Eu vou fazer uma pior E assim Continuar A guerra Porque eu tinha Eu tinha te pedido Desculpa e disse Não vou mais fazer trollagem Aí se tu vai fazer trollagem Não Tu falou Eu não vou mais fazer trollagem Não Mas se tu vai fazer trollagem comigo Tu tá dando Uma oportunidade Pra me fazer outra trollagem Pois então Então tá feita Então né Eu te pedi desculpa Não tá bom Se for assim Continua A nossa amizade voltou Beleza Graças a Deus Mas porém Quadro de trollagem Não acabou Galera Por mim tinha acabado Mas vocês viram Eu quis pegar na mão dele E encerrar esse quadro de trollagem Deixar pra lá Mas ele disse que vai fazer trollagem comigo Então bora esperar Pra ver né Se tu vai fazer trollagem Comigo né Meu interesse é continuar né Eu não vou ser trollado É quase a mesma coisa Eu não vou apanhar na escola E deixar de borra Se eu apanho Eu vou bater também Então Se ele vai me trollar Galera Eu também vou trollar ele Tá Se preocupa não Porque Aqui não é o rei da trollagem Não Mas eu consigo Fazer uma trollagem Top aí E é isso galera Vocês estão vendo aí Ele me perdoou Mas ele disse que vai fazer trollagem Eu não tô com medo não Agora Ficar esperto também Qualquer ligaçãozinha Qualquer ligaçãozinha tua Já tem mais trollagem A gente fica com medo né Querendo ou não A gente fica com medo Então é isso mano Valeu Galera Segue o próximo vídeo aí Porque já que ele voltou Nós vamos já fazer outro vídeo Então bora